Oi gente, tudo bem? Mais uma receitinha aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês a receita dessa bolachinha de nata, deliciosa. Gente, fica simplesmente maravilhosa essa receitinha, é muito fácil de fazer. Gente, ficou deliciosa, derrete na boca as bolachinhas. E eu fiz com goiabada por cima, com goiabada no meio também, ficou deliciosa. Eu espero que vocês gostem dessa receita, quem é novo aqui no canal, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Gente, essa receita, ela rende bastante. Se você não quiser bastante assim, é só você repartir a receita, dá certinho. Eu fiz, gente, eu tinha bastante nata aqui em casa, então eu aproveitei pra fazer, né? Ficou deliciosa, espero que vocês gostem dessa receita e bora pro vídeo. Em uma tigela eu comecei colocando dois ovos, duas xícaras bem cheias de nata, ou um prato ali, um prato raso. Ou duas xícaras bem cheias de nata. Gente, só vai nata, não vai margarina. Aí coloquei duas xícaras de açúcar. E uma pitadinha de sal, uma pitadinha bem generosa. E vai mexer, gente, a nata, o ovo e o açúcar. Mexer bem até o açúcar dissolver. O meu açúcar ali que eu tô usando é o açúcar cristal, o grosso, né? Então eu mexi bastante pra dissolver bem o açúcar. E vai mexer, gente, a nata, o ovo e o açúcar. Por fim, eu bati ali com o fuê, pra ficar bem batidinho. E acrescentei duas xícaras de amido de milho. E vamos mexer novamente. Depois de bem misturado, a gente vai acrescentar duas colheres de sopa de fermento em pó. Fermento pra bolo. E mexe novamente, tudo bem mexido. Gente, agora a gente vai acrescentando farinha de trigo aos poucos. E vamos mexer com a mão. Porque essa massa tem que... Ela é pesada, então a gente vai ter que mexer ela com a mão, sovar ela com a mão. Vai acrescentando farinha aos poucos, pra não deixar a sua massa muito dura. Ela fica uma massa macia. Ela fica desgrudando da mão. Só que ela tem que ficar macia. Não pode ficar muito dura. Depois amassa tudo bem sovado. Esse é o ponto final da massa, gente. Ela desgruda da mão, mas ainda fica macia. Ela fica uma massa linda, bem lisinha. Agora, a gente vai moldar as nossas bolachinhas. Tem várias formas de você fazer a sua bolachinha. Eu sou acostumada a fazer esse modelinho aí redondinho mesmo. É só esse que eu faço. Dá pra você fazer redondinho aí, apertar com o garfo. Tem forminhas também, que dá pra você fazer. Mas eu faço assim na mão mesmo. É bem rapidinho. E fica bonitinha, gente, as bolachinhas. Tem que tomar cuidado com o espaço entre as bolachinhas, que elas crescem bastante. Essa primeira fornada que eu assei, ela grudou um pouquinho uma na outra. Tem que deixar um pouquinho mais de espaço. Essa segunda bolachinha que eu estou mostrando, eu vou fazer com goiabada no meio, gente. Ela é recheada. Fica deliciosa desse jeito. Fica muito parecida com aquelas goiabinhas da Balduco que a gente compra no mercado. Depois de moldada as nossas bolachinhas, você leva pro forno pré-aquecido, mais ou menos 180 grau. Ou a 200 pra assar. Aí vai de cada gosto. Eu gosto de deixar elas assim um pouco mais branquinha, mas ela fica bem douradinha embaixo. Ou se você quiser deixar ela mais douradinha. Quanto mais você deixar ela douradinha, mais ela fica firminha. Se você deixar ela um pouco mais branquinha, ela fica macia. Então vai de cada gosto. Ali eu já tô assando, já tô transferindo ela pro pote. Gente, eu só tenho duas formas, então eu tenho que assar, tirar da forma e pôr o resto. E levar pro forno e vai assim. E rende bastante, gente. Rende muito essas bolachinhas. E fica deliciosa. Aqui em casa todo mundo gosta. Fica macia. Ela derrete na boca porque vai maisena, né? Amido de milho na massa. Então ela fica derretendo na boca, gente. Essa é com a goiaba no meio. Olha que delícia que ficou. E é isso, gente. A receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem é novo aqui, se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Curte o vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Essa receita não tem erro, gente. É muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! E até a próxima!